E já que a gente tá nesse clima de sustentabilidade, hoje eu vim até Araxá pra conhecer uma empresa que é daqui, da nossa região, e que pensa dia e noite em soluções sustentáveis pro nosso futuro e pro meio ambiente. É a CBMM, vocês conhecem? Eu já ouvi falar muito da CBMM e sei que eles mexem com o nióbio, mas ainda não entendi direito pra que que serve e nem o que que eles fazem aí dentro. Mas hoje nós vamos descobrir. Bora! Então vem cá. Essencialmente, o nióbio é químico ou é metálico? Como é que é o negócio? É um elemento químico. É um elemento químico. Da classe dos metais em transição. E aí vocês fazem um monte de treinamento. Pode ser utilizado pra várias coisas. O nióbio aplicado ao aço, ele entra como elemento de liga. Ele, em poucas porções, promove uma fabricação de um, por exemplo, de um veículo, de uma ponte, em estruturas mais leves. Você diminui o peso, mas ganha mais resistência ainda. Exatamente. E o que que tem a ver com sustentabilidade? Um veículo mais leve, ele é mais econômico. Um bom exemplo que a gente tem aqui na CBMM, um projeto de uma moto elétrica e um container totalmente sustentável. Ou seja, né, pra nós aqui de Minas, juntar ferro e nióbio é juntar a fome com a vontade de comer. Literalmente. Com certeza ela vai cortar isso. Rapaz, ó, infelizmente, o nosso tempo tá acabando. Mas eu gostei dessa ideia, eu tô curioso, eu quero voltar aqui pra conhecer essa moto, pode ser? Perfeitamente. Você deixa eu dar uma voltinha, pode? Claro. Vou voltar pra ver. Bora. E aí, você vai ficar um pouco mais Betras do grupo. E aí, você pode dar o mesmo tempo. E aí, você pode ter o tempo campeão.